Bom dia pessoal, estou aqui em Varsóvia, capital da Polônia, em frente ao monumento em homenagem a Nicolai Copérnico, do qual falaremos depois, e em frente também à Academia de Ciências de Varsóvia. Vejam, tenho que dar um jeitinho aqui, para enquadrar o palácio, e enquadrar também, depois eu posto o nome do palácio, que é um pouco complicado de falar de cabeça, polonês o nome, vocês estão vendo? Vem comigo, continue aí, vamos entender o que é este palácio e conhecer a sua história, direto de Varsóvia, capital da Polônia. O palácio Statsik é um edifício que fica na rua Ulika 9 Suiad, número 72, em Varsóvia, na Polônia. Ele é a sede da Academia de Ciências da Polônia. A história do Statsik palácio data de 1620, quando o rei Sigismund III da Polônia ordenou a construção de uma pequena capela ortodoxa no leste, como um local apropriado para enterrar o famoso Tsar Vatsili IV da Rússia e seu irmão Dmitry Chuisky, que tinham morrido na Polônia em custódia, depois de terem sido capturados vários anos antes, durante a Guerra Polaca-Moscovita, que durou de 1605 a 1618. Como a população da capital polonesa, Varsóvia, era, em grande parte, católica, protestante ou judia, houve um pequeno clamor por uma capela ortodoxa e, em 1668, um outro rei polonês chamado John II Casimiro, ou seja, João II Casimiro, transferiu a capela para a Ordem Dominicama, que foi encarregada de cuidar dela até 1808. Em 1818, o edifício foi adquirido por Stanislaw Statsik, uma figura importantíssima do iluminismo polonês, que encomendou a sua renovação. O arquiteto encarregado foi Antônio Corazzi, que redesenhou o palácio em estilo neoclássico. Após a renovação, que durou entre 1820 e 1823, Statsik doou o edifício para a Sociedade dos Amigos da Ciência, o primeiro local polonês dedicado ao aprendizado da ciência, fundado em 1800. Em 1830, precisamente no dia 11 de maio, o diplomata e polimata Julian Urzin Niemetwitz inaugurou o monumento de Bertel Torvaldsen e de Nicolaus Copérnicos em frente ao palácio. Após a revolta de novembro de 1830, contra a ocupação do Império Russo, a sociedade foi banida pelos russos, ou melhor, pelas autoridades russas. Eles tinham controlado grande parte de Varsóvia, grande parte do tempo, desde o final da partição da Polônia, em 1795. E pelos 26 anos seguintes, o palácio foi usado pela organização de uma loteria. entre 1857 e 1862, o palácio foi a sede da Academia de Ciências Médicas, a primeira instituição de ensino superior a ser restaurada após a partição de 1830 pelos russos. mas a Academia foi fechada logo em seguida, após uma fracassada insurreição de 4 de janeiro de 1863. Conhecida como Revolta de Janeiro. Após a Polônia recuperar a sua independência, em 1918, em 1924 e 26, o palácio foi trazido de volta para o estilo neoclássico pelo arquiteto Mayan Lalewicz, em estilo similar ao original. O palácio foi danificado durante o Cerco de Varsóvia de 1939 e quase arrasado durante a Revolta de Varsóvia de 1944. Após a guerra, foi reconstruído entre 1946 e 1950. Hoje é a sede da Academia de Ciências da Polônia. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o palácio de Statsit. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que você deixe o seu like, compartilhe o link e recomende aos seus amigos que assistam a este vídeo. Lembrando que estes vídeos são a minha forma de presenteá-los e de levar até vocês coisas maravilhosas que eu tenho experimentado durante a minha viagem e que vocês também possam fazer tal viagem ou para outros lugares que desejarem, para que assim tenham experiências diversas, experiências marcantes como estas que eu estou tendo. Lembrando que viajar é conhecer outro mundo, outras maneiras, outras culturas, outras formas de agir e outras formas de pensar. Isto, certamente, nos faz muito bem. Um abraço em todos. um abraço Um abraço